RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a estimar massa, ou seja, fazer uma avaliação aproximada a respeito de massa. Mas o que é massa? Nada mais é do que a quantidade de matéria de um corpo. Mas e matéria? O que é? Nada mais é do que qualquer substância que compõe um corpo. Basicamente, quando você tem uma certa quantidade de matéria, você tem uma massa. E alguns corpos podem ter mais massa do que outros. E você pode medir essa massa de um jeito, eu de outro. E é por isso que existem as medidas padronizadas de massa. E as principais são o quilograma e o grama. sendo que o quilograma é representado por kg e o grama por g. Mas, nesta aula, nós vamos aprender a estimar massa utilizando instrumentos que nós temos no nosso dia a dia. Afinal de contas, não é em qualquer lugar que nós temos uma balança, não é? Uma balança é um instrumento de medir massa. E para entender isso, nós temos a receita de uma empada aqui. E essa receita nos diz que nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, um ovo, duas colheres de manteiga, uma xícara de gordura vegetal, uma gema e 250 gramas de peito de frango cozido e desfiado. A única medida padrão que nós temos aqui é o grama. Mas observe que nós também utilizamos medidas não padronizadas, como xícaras e colheres. E o interessante de você poder estimar massa é que imagine que você queira fazer essa receita e você não tem uma xícara em casa. Como você faria para medir a quantidade de trigo? Para isso, nós podemos utilizar uma colher. Ela que vai ser o seu padrão de medida. Uma colher cheia, cabem mais ou menos 30 gramas de farinha de trigo. E em uma xícara, cabem mais ou menos 110 gramas de farinha de trigo. Observe que uma xícara cheia de farinha de trigo, mede mais ou menos 110 gramas. E se você encher metade dela, significa que nós vamos ter 55 gramas de farinha de trigo. Isso significa que, se eu pegar uma colher de farinha de trigo e jogar dentro dessa xícara, vai passar um pouquinho da metade dos 55 gramas. Isso porque a colher tem 30 gramas de farinha de trigo. E se eu pegar mais uma colher cheia de farinha de trigo e jogar dentro da xícara, vai passar um pouco dos 55 gramas. Isso porque eu tenho 30 gramas aqui e mais 30 gramas aqui. Deixa eu apagar isso e colocar nesse espaço. E isso aqui vão dar 60 gramas. E se eu jogar mais uma colher com 30 gramas de farinha de trigo, a minha xícara já vai ficar quase cheia. E agora eu tenho 90 gramas. E lembrando que a xícara tem 110 gramas. Se eu jogar mais uma colher de farinha de trigo dentro da minha xícara, vai passar de 110 gramas, porque vai a 120 gramas. E de 90 gramas para chegar a 110 gramas, faltam 20 gramas. E se eu dividir os 30 gramas em três partes iguais, ou seja, três pedacinhos aqui, cada pedacinho desse aqui vai ter 10 gramas de farinha de trigo. Então, aqui tem 10 gramas também e aqui também. Então, aqui é 10 gramas e mais 10 gramas. Então, aqui eu tenho 10 gramas de farinha de trigo e aqui mais 10 gramas que vão encher a xícara. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que uma xícara de farinha de trigo é a mesma coisa que três colheres cheias e uma quase cheia. Mas a receita pede duas xícaras de farinha de trigo. Então, nós devemos colocar essa medida duas vezes, ou seja, três colheres cheias e uma colher quase cheia. E ao invés de você utilizar duas xícaras de farinha de trigo na sua receita, você pode utilizar uma, duas, três, quatro, cinco e seis colheres de trigo cheias e uma e duas quase cheias. Então, seis colheres cheias mais duas colheres quase cheias é a mesma coisa que duas xícaras de farinha de trigo. Está vendo? Para estimar massa, não necessariamente nós precisamos de uma balança. Nós podemos utilizar instrumentos que temos em casa. Claro, isso não te dá um valor exato, mas estimar é tentar achar o resultado o mais próximo possível. Mas, enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau!